Música Bem, nós agora chegámos ao Red Bull Headquarters que é onde eu vim a fazer ensaios, a ter reuniões com o diretor George Mays onde eu gravava as músicas com o cultor Eric Stenman e nós vamos entrar agora, sem ninguém saber vamos surpreendê-los com a nossa presença e acho que vai ser muito engraçado Portanto, bora aqui! Não tem a mínima ideia que eu to cá Vamos ver aqui I know how to keep real Real, real, real Ow! I'm weird? Hi! I know, great to see you! I have a mustache! I have a mustache! Glasses and that little poodle of yours, honey Look, just keep real, for God's sakes Because you're just making a fool out of yourself Keep real, darling, just keep real I wanna fly high, set the world up high Discover my desire Where is George? I am so sorry They say, I'm doing it my own way I know how to keep real, 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 real My way Hi! Oh my god! Hi! Kiss her! I was like, monster, look Hi! I was nervous It scared me I didn't say anything for a reason I wanted to surprise you Whoop, whoop Whoop, whoop Whoop, whoop Look who it is This is pretty hot E agora ela vai tocar uma música. Sim! Se eu não sabia de Encore's songs, eu ia tocar. Keep Real! Make something up. Oh, deixa a pick aqui. George Mays is amazing, amazing. Tyler, he's amazing, he's amazing too. E é isso. Vamos ver o que acontece quando a creatividade acontece. I'm only in town for one day. I'm only in town for one day. It turned good all of a sudden. So please come to my dinner. We are... Oh! Oh, I miss Encore. You make me miss Haribo. Yeah. We came up with the idea for Exed Vine because they asked us to create original concepts for the YouTube music channel that we had just started. E nós queríamos fazer algo escritório, porque nós nunca fizemos isso antes. Mas o escritório nos permitiu ter um elemento interativo para a nossa audiência. E Ty, sendo um expert em uma plataforma de YouTube, nós queríamos fazer algo que aproveitava de essa interacidade através de comentários. E a maneira que Mia trabalhou, foi parte porque eu já segui ela no YouTube, porque eu sou uma avid YouTube amada. E além disso, uma parte do que nós queríamos fazer era ficar credível na plataforma. Para fazer isso, você precisa trabalhar com talento que é credível naquela área. E Mia, já sendo na plataforma por tanto tempo, e tendo uma folga como ela faz, foi realmente um no-brainador. Saber que, uma, ela tem uma folga que ama tudo que ela faz, mas além disso, foi muito emocionante para poder ter ela e ter ela um personagem que é tão oposto de quem ela está no seu canal. E eu acho que foi um... Simular. Mas, realmente, o que foi tão interessante sobre ela, foi que a sua audiência não era preparada para ter, como, Encore, como a pessoa que ela tinha conhecido como Mia. Então, esse foi um elemento muito divertido para tocar com ela. E ter uma pessoa que era tão diferente de quem ela tinha crescido. Ela foi sempre surpreendida. Ela sempre traz mais para a mesa do que você nunca esperava. Eu me lembro algumas escenas, em particular, uma com Nathan Barnett, que é outro YouTuber. Eu acho que era assim. É verdade. O que ela também foi, sim, que ela queimava todos com que era seu corpo. Ela era tão conven ** esteja bem e completamente preso. E era sua primeira peça de Encore. E era o primeiro lugar em Encore. Esses são grandes coisas. Quando a gente gravada, estava muito interessada em uma habilidade de música, assim, que todos poderiam esconderse, que todos poderiam tocar sua instrução, que pudiam fazer o que precisar. E a segunda era, que eles poderiam se actir? E é assim, se você não conseguir realmente, isso é certo, mas que Mia, poderia se actir. que adicionou um nível mais alto para a produção de toda a série. Você acha que ela é uma pessoa melhor actor que ela é uma musica? Eu acho que ela é igual calibre. Ela é uma musica melhor. Eu acho que ela é uma pessoa melhor. Rock Lit! Eu gostaria de trabalhar com a Mia Rose qualquer dia, qualquer hora. Nós sempre falamos sobre como amazão ela é e como gostamos do seu talento. Absolutamente. So, thanks to these two guys for the basic experience. Thank you! A primeira coisa que me salta é a vista que há pelo mostro de mim. O conselho que eu tenho para os meus fãs é basicamente serem perdidas em si próprias.